Se você sente alguma limitação técnica na hora de projetar com apresentações diferenciadas, se essa situação tira o seu sono, você não é o único. Milhares de alunos do Brasil investem cinco anos de suas vidas na faculdade dos seus sonhos e saem de lá sem ter a menor ideia de como conseguir o seu espaço no mercado de trabalho. E nada garante que tudo que você viu e aprendeu na sala de aula vai te colocar no lugar que você deseja. Percebi isso de forma muito clara quando notei a grande lacuna existente entre o universo acadêmico e as necessidades reais do mercado de trabalho, principalmente no que se refere às matérias focadas nas ferramentas mais utilizadas no mercado como um todo. Você sabe que comecei cedo. Aos 18 anos já estava formada no curso técnico em edificações. Quem me acompanha sabe que isso fez toda a diferença na minha vida. E já naquela época da faculdade eu cansei de ver os meus colegas de sala me pedindo ajuda de todos os lados. E um único professor para 30 alunos não podia dar o recado de forma que não fosse meio frustrante. E pelo que sei, infelizmente hoje a situação não é muito diferente. E o triste disso é que hoje muitos estudantes pagam para outras pessoas fazerem os seus trabalhos por se julgarem incapazes baseados nas aulas frustrantes que eles receberam nos laboratórios de informática da faculdade. Para encontrar sucesso na sua vida profissional você precisa saber fazer. Até mesmo para depois alçar voos maiores como tornar-se um coordenador da equipe de projetos. Se você não tem conhecimento, como você poderá exigir do seu estagiário aquilo que nem você conhece? Para evitar situações como estas e expandir as oportunidades da nossa área, que eu criei o blog e a loja de cursos. Para você aprender sozinho e não depender de terceiros. A ideia é potencializar o conhecimento que você adquiriu na sala de aula com conhecimento extra complementar. Para você acrescentar algo a mais a essas aulas você vai precisar correr por fora. Para quando chegar a hora de buscar um estágio ou emprego as exigências não te pegarem de calças curtas. E por isso eu estou aqui para te mostrar que ao aprender as ferramentas corretas de forma prática voltada ao mercado você vai projetar melhor com mais confiança e rapidez. Suas oportunidades de negócios aumentarão pois você passará a oferecer para o cliente uma gama maior de soluções. Seja os projetos em si como as apresentações em 3D. Sem falar de apresentações em vídeo entre outras soluções. A boa notícia é que você está prestes a conhecer um pacote de soluções voltadas a resolver essas questões. Está na hora de você conhecer o pacote de curso Master Arquiteto. O pacote Master Arquiteto fará com que você seja o diferencial no mercado de trabalho. Imagina você com conhecimentos específicos para atuar em diversas frentes e oferecer diversas soluções. É isso que o pacote de curso Master Arquiteto vai lhe proporcionar. E estes são apenas alguns dos trabalhos que você poderá desenvolver com todo o eixo de conhecimento. Projeto de arquitetura seja no AutoCAD ou no Revit. Projeto de aprovação, o famoso projeto de prefeituras. Projeto executivo de reforma e decoração de anteriores para apartamentos. Mais os projetos com apresentações em 3D, volumétricos ou fotorrealistas. Projetos com passeios virtuais. Temos ainda planejamento, criação e execução de estandes e arquitetura promocional. E o que você ganha neste pacote de cursos? 4 anos de acesso online no portal com 2 logins simultâneos para você dividir com seu amigo. Grupo Tirar Dúvidas exclusivo com os professores e os nossos certificados que são válidos em todo o Brasil. Te espero então nas nossas aulas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.